Olá, meu povo que come pão com ovo! Bem-vindos à minha cozinha nova. Agora dá até gosto de cozinhar aqui. Dá até gosto de ensinar as coisas pra vocês. Porque antes era uma poluição visual. Muita coisa, muitas cores. Minha cozinha era toda pink, minha tábua era pink, o cabo da minha faca era pink, tudo era colorido. Eu era dessas, cheio de coisas de flores e flamingos e tal. Agora eu acho que eu consigo fazer alguma coisa aqui de culinária, né? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bachimaki, que é um dos meus pratos favoritos. Ele serve como café da manhã, ele serve como mistura. O bachimaki, você vai fazer bolo? Ah não, filha, eu vou fazer aquele ovo que a gente gosta de comer, que tem folhinhas verdes dentro. Ah, é mesmo? É mesmo. Eu achei que era bolo. Eu achei que era bolo. Quem sabe, né? Quem sabe a gente ficar experto na parada. Não, mas aqui a gente só ensina a culinária japonesa mesmo. E, né, em direto ao assunto, já deixe seu like, porque isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Dá uma moral aí pra nós. Porque eu não sou um anjo, né, de fazer comida, mas a gente tá ali, né, tentando. Não, mas é sério, eu gosto muito, né? Eu acho que você já ouviu falar. Da shimaki, sempre tive vontade de aprender. Nossa, eu não sabia. Fala, cara, como é que faz esse trem? Aprendi. Minha amiga japonesa me ensinou e bora fazer. Então, vamos já direto ao assunto. A única coisa que vocês vão precisar, que é meio diferentão, né, que eu acho... Não sei se tem no Brasil, se tem na Europa, se você mora nos estates, não sei. Essa panela aqui. Essa panela quadrada. Deve ter, deve ter, não é possível, né? Aqui, qualquer lugar você encontra, tá? Vai precisar. Pra ficar da exata forma... Não sei nem se essa palavra é da forma exata, né? Tem que ser com essa aqui, tá? Porque se for arredonda, ela não vai ficar do jeito que a gente quer. Vocês vão entender também no processo aí, tá? Então, vai precisar dessa panela. Dá uma procurada na Shopee. Eu acho que deve ter, Mercado Livre, esses lugares devem ter sim, tá? E o caldo, o molho dashi, né, que fala... Vocês já ouviram falar do dashi, né? Que é aquele caldo de peixe e tarará. Só que em líquido, né? Que a gente fala aqui é o shirodashi, tá? O shirodashi. O shirodashi, tá? Você vai precisar. E essa ervinha aromática, que é original do Japão, mitsuba, tá? Mitsuba, a tradução é literalmente três folhas. Essa erva, ela é daqui do Japão. Não sei. Deve ter no Brasil? Eu não sei. É muito usada na culinária japonesa. Os japoneses usam muito dentro da comida. Ela é rica em vitamina A, vitamina C, ferro e potássio. Tá? Só que eu não tenho certeza se vai ter no Brasil. Então, o que vocês fazem? Não precisa ter ela. Não tem problema. É que eu... A gente que é criada aqui no Japão, a gente já se acostuma com o mitsuba no meio da comida, né? Eu, a Bia, a Jaque, o Gabriel. A gente ama mitsuba, né? Na comida assim e tal. Se não tiver, meu querido, não vai te impedir de fazer esse ovo hoje, tá? Faça sem. Não tem problema. Hoje eu vou fazer com, porque eu gosto muito. E eu tenho que terminar com esse mitsuba aqui. Porque ele é assim... Ele é uma erva da primavera. Apesar dela ser uma planta da primavera, hoje ela é cultivada em hidropônio. Então, tipo assim, tem o ano inteiro. Você vai no mercado do Japão, você encontra. Mitsuba nunca falta. E, claro, esse daqui, ó. Essa redinha de feita de bambu, tá? É aquelas que enrola o sushi também? Ah, isso tem. Isso aí tem que eu tô ligada. Vai nos Daiso da vida que tem. Isso aqui foi no Daiso que eu comprei também, tá? E, assim, o medidor de água, sei lá. Ah, isso aqui eu tô... É de frescura mesmo, gente. Você só pode fazer no olhômetro. Isso aqui é a coisa mais fácil. Os três ingredientes são três ovos, Mitsuba, se não tiver, deixa. E o dashi em caldo, tá? Shirodashi. E a redinha? Só isso. Isso aqui nem é ingrediente. Isso é só. Então, vamos para o que interessa agora. Bora. Então, vamos lá, turma. Vamos para o que interessa, direto e reto. Então, é isso. Mitsuba aqui, os três ovos, caldo dashi, a redinha, tá? De bambu. Vai precisar de dois elásticos. Vocês vão entender o porquê depois, tá? Esse prato aqui, comprido, porque o ovo vai vir aqui, né? Ele vai ficar mais compridinho. E uma faca para cortar, mas isso aqui, enfim, né? Deixa aqui, queridos. E vamos lá. Primeiro você pega o Mitsuba. Tá vendo, ó? Ele é, literalmente, uma planta com três folhas. Por isso que ele é chamado de Mitsuba. E a tradução dele, literalmente, é três folhas, tá? É uma plantinha aromática muito boa. Se vocês tiverem a oportunidade de comer, eu aconselho, porque eu adoro, né? Então, hoje eu não vou usar tudo, eu vou usar só alguns galhos, uns galhinhos, né? Assim. Eu vou fazer só para mim e para a Beatriz. Aí o resto você guarda, tá? Eles vêm nessa, vendo, uma esponjinha molhada, que é para não ressecar a bichinha. Já lavei ela. Eu tenho mania de diminuir as coisas, que é para ficar mais fácil para cortar a saca. Sabe assim? Então, não sei como é que é esses vídeos de culinária, velho. Como é que esses povos gravam esses negócios? Eu achava que nem dava trabalho, mas sei lá, mano. Meio trabalhoso, sabe? Eu corto bem pequenininho, né? Para ficar bem bonito dentro do ovo. Eu acho que eu precisava de um microfone, não é não? Sei lá, gente. Toma isso, tá ligado? Então, você vai acordar assim, né? Pá, na moral, daí coloca aqui dentro. Entendeu? Coloca aqui dentro já, que vocês vão entender. Eu vou fazer a batida do ovo aqui dentro mesmo, tá? Essa parada aqui. Ó, grudando nos dedos. Sente gastura? Eu também. Aí você vem com os ovos. Isso aqui a gente está acostumado, né? Isso é sagrado, viu? Isso aqui é muito sagrado. Isso aqui, então, nunca desperdice ovos. Colocou um ovinho lá dentro. Joga na pia. Coloca um pouco de gastura com essas babas. Joga. Tá, beleza? Três ovinhos na moral. Joga. Lava a mão. Ó, outra coisa. Esses hachis gigantescos aqui, né? Isso aqui é usado na culinária também. Eles usam para cozinhar. Fritura. A gente faz com esse hachi. Tá até meio marronzinho aqui, ó. Né? Para fritar as coisas. A gente usa muito esse hachizão aqui grande. Para fazer isso principalmente. Até aqui tudo bem, né? Então, bateu o ovo, agora você vai vir com o shirodashi, tá? O shirodashi, gente, eu faço no olhômetro mesmo. É que hoje eu estou fazendo o vídeo, então eu vou fazer tipo com vocês, né? Eu não uso isso aqui. Isso aqui, eu também comprei no Daiso. Tem um medidor aqui. É uma colher pequena e uma colher grande. Bota na cabeça. Uma colher pequena, seis colheres pequenas, cinco colheres pequenas, quatro, três, dois. Três, dois, um. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu coloco o dashi aqui dentro. É pouco, viu? Não é muito, não. Não coloca muito o dashi, senão ele fica muito... Ah, tipo umas duas colherzinhas assim, sabe? Nesse medidor. Coloca aqui dentro, bicho. Não tem segredo nenhum. Colocou o dashi aqui. Isso aqui vai dar o toque, né? Original do dashi make. Colocou de novo. Gente, é isso. Tá pronto o ovo, tá? Ovo, Mitsubá. Se não tiver, só o ovo e o dashi. Só o ovo e dashi. Entendeu? Agora, esse daqui é o meu fogão atual. Ele é elétrico, né? Não é mais das bocas de fogo, tá ligado? As bocas de fogo. Agora ele é tudo elétrico, então ele se vidra aqui. Aí eu vou ligar aqui. Panela. Eu coloco azeite, né? Eu só jogo um azeitinho. Esse aqui é em spray. Se eu faço... Isso já era. Tá ótimo. Não precisa mais. E espera esquentar. Esse aqui é o segredo de tudo, tá, gente? Essa panela quadrada aqui. Esse é o carro-chefe aqui da parada, tá? Agora vocês vão entender o porquê que eu fiz aqui dentro. Saberam que tem um biquinho? Ele fica mais fácil pra jogar aqui dentro, né? Aí, ó, esquentando, você vai jogar uma camada, né? Um pouquinho aqui. Beleza. Faz isso aqui, ó. Tipo uma panqueca, minha manja. Né? Faz isso aqui. Deixa ele... Espalha tudo e deixa aqui. Ok. E aí, gente, tem pessoas que fazem... Vem ele de novo, com o hashi. Que vai fazer o movimento de virar, virar, virar. Mas, quem não tem prática, faz com a espátula. Não tem problema, tá? Tem dias que eu consigo fazer com ele. E tem dias que eu tô de saco cheio e eu pego a espátula, tá? Hoje, como eu quero acertar, eu vou fazer com a espátula. Quer dizer, vou tentar com o hashi, mas vou deixar a espátula aqui do lado, né? Vai que dá um ruim aqui, nervoso. E aí, como a gente é um bom brasileiro, né? E tem uma descendência de italianos. Se você quiser colocar um queijo aqui, não tem problema, tá? Na verdade, esse ovo eu tô fazendo da forma japonesa. Mas a gente adapta tudo ao nosso paladar. Você pode botar uns queijos aqui, não tem problema, tá? É que hoje eu tô ensinando da maneira mais simples. Aí, cara, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui ele e vai fazer isso aqui, ó. Porque essa panela, ela já tem essa jogada, ó. Isso aqui. Legal, show de bola. Fiz com o hashi mesmo, deu certo. Beleza, você vai pegar o ovo de novo. E jogar mais uma camada aqui, certo? Ele vai dar uma fritadinha. Você dá uma levantadinha leve aqui, né, nele, ó. Dá pra ele passar aqui embaixo, tá? Ó, legal. Espera mais um pouquinho. E espera esquentar. Trará, 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 trará. Eu faço, sempre faço. Mas ainda não, tá? Vou fazer esse ovo. Eu tô gravando como fazer o ovo, entendeu? Mas por que eu tô fazendo com o alto? Porque tá filmando a panela. Vamos ensinar pra fazer esse ovo pra pessoa. Então, vamos lá, gente. Já assou aqui, né, essa parte. Vamos de novo naquele esquema, tá? Fazendo aqui, virando. Ixi, furei, porque eu sou dessas. Né, vem pra cá. Lembrando, você pode fazer com a espátula, ok? Não tem problema. Beleza, sobrou mais uma camada. Bora. A última camada. Senão o bicho vai ficar... Ele vai ficar saliente, viu? Saliente. Hum... Se você fizer umas quatro, cinco camadas, velho, fica bem saliente a parada. Né, vai jogando aqui no fundo. Parece difícil, cara. Parece difícil? Eu acho que não. Porque quando você vai fazendo, você vai treinando... Hoje eu já tô melhorzinha, né? Na primeira vez eu dei uma penada. Mas depois, mano, é muito tranquilo, né? Eu não ligo muito de ficar cru aqui. Porque depois ele dá uma cozinhada, né? Então, eu já vou virando ele aqui, ó. A última virada, tá? Vai puxando assim, ó. Vai jogando. Aí, ó. Beleza. Eu dei uma arregaçada nele aqui, né? Mas quando você faz com a espátula, ele fica certinho. Tá? Aí, ó. Deixa ele um pouquinho aqui. Tá no meio da panela. Ele dá uma esquentada. Dá uma cozinhada no meio, né? Quem não curte... É que eu não ligo pra gema mole. Eu curto. Curto os moles, assim, né? Eu gosto de coisas moles. Tô brincando. É... Brincadeira. Vai virando assim, ó lá. Tá vendo? Bonito. Tá lindo. Maravilhoso. Mas não tá pronta ainda, tá, gente? O segredo vem depois. Vocês esperam aí. Agora que vem o negócio. Você vai vir com a redinha. É essa hora que ela aparece, tá? Coloca ela aqui. Ok? Você vai colocar o ovo aqui dentro. Aqui mesmo. Aí eu já jogo aqui, tá ligado? É sobre, né? Sobre. Não importa o lado não, gente. O negócio vai... É isso aqui, ó. Você vai embrulhar ele no bambu. Entendeu? É isso aqui. Não muito também. Não precisa arrebentar tudo. Ok. Fez isso. Elástico. É nessa hora que vem o elástico. Amarrou. Né? Aqui, ó. Tipo, sushi, mãe. Tudo bom, querido? Aqui, ó. Vai. Ficou. Deixa aqui por uns 10 minutinhos. Sei lá. Até menos, se vocês quiserem. Eu deixo uns 10. E daí esfria também. E a Beatriz, ela gosta de comer um curte quente, né? Então eu deixo pra esfriar um pouquinho também pra ela poder comer. E é isso aqui, gente. Você vai colocar o ovo aqui dentro, ó. Enroladinho, tá? Vocês podem adaptar do jeito que vocês quiserem. No lugar desse elástico, colocar uma xuxinha de cabelo não tem problema. Caso também não tenha esse tipo de bambu, use um pano que vocês usam pra cozinha mesmo. Não é pano, mas é uns lencinhos, assim, culinários, sei lá, pra enrolar e amarrar. Né? Porque é isso aqui que vai deixar ele no formato. Tá? Então agora a gente vai esperar. Vamos lá, hein? A hora da verdade. Vou tirar. De boa, viu? Aí você pode até usar de novo. Nem faz nada, nem gasta nada. Aí eles vão estar... Ó. Apertadão. Aí eu furei ele, né? Mas, ó. 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 O seu ovo feito. Porque a gente tem que fazer de várias formas. Aí você põe. Minha mão tá limpa, tá, gente? Ó. Que bonitinho, mãe. Coisa boa, fala, mãe. Olha esse momento. Que coisa mais bonita, mãe. Olha como que fica dentro. Ó. Meu Deus. Que lindo filho, não é? Ó, senhora. E isso aqui, ó. É uma mistura mara. Ó. Isso aqui dentro. Lindo, 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 perfeito. Aí, ó. Você deixa tudo cortadinho assim. Ó. Entendeu? Olha aqui. Ó, filho lindo. Né? Essa aqui foi a parte que eu furei. Mas, ó. É desse modelo aqui. Agora é a hora da verdade, ó. A Bibi vai comer o rachizinho dela. Hum. Gostou, mãe. Ai, que muito bom, né? Que bom, né? Não, não. Muito bom. Uma maneira de fazer um ovo diferente. Gente, a gente vai mudando. Pão com ovo. Ovo mexido. É. Né? Dashimaki. Omelete estilo brasileiro. Curte, comenta, compartilha. Muito curto. Compartilha com seus amigos que gostam de culinar japonesa. Muito fácil de fazer, gente. Quem quiser fazer só com ovo, quiser pôr uns queijos dentro, umas coisas que vocês quiserem dar, tá? Mas a base é essa. É ovo e dashi. O gosto. Esse é o verdadeiro gosto do ovo japonês. Beleza. Um beijo no coração de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não sou profissional da culinária, tá? Não sou profissional de gravar esse tipo de coisa. Logo mais eu venho trazer um tour aqui da minha cozinha. Eu sei que vocês ficaram curiosos. Eu acho. Algumas pessoas, né? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijozinho. Tchau.